Só vamos então Copa do Mundo com Senegal de Mané do início ao fim, mas a cada partida o nível é aumentado até chegarmos no Lenda. Estamos no grupo C com Alemanha, Colômbia e China. Primeiro jogo é contra os chineses e esse é o time, a escalação da seleção de Senegal, Mané tá ali na ponta direita. De olho em todos os outros grupos, é claro que a gente vai torcer pro Brasil chegar aí pra gente enfrentar e vencê-los. Mas cara, se você não conhece esse experimento que fazemos aqui, já fizemos com o Egito de Salah, já fizemos com o Portugal de Cristiano Ronaldo, vamos fazer aí também, mano, com a Polônia do Lewandowski, o Brasil de Ribamar e a Argentina de Messi. Tem muita coisa insana aí, fica ligado na playlist Experimentos. Seleções entrando a campo é o primeiro jogo dessa Copa contra os chineses, mas é claro que a gente vai pular os três primeiros jogos simulando aqui em modo treinador pra partir das oitavas, já no nível profissional, começar a jogar aí com o Senegal e buscar, é claro, o título da Copa. Oitavas, nível profissional. Quartas, nível craque. Semifinais, nível estrela. E se chegarmos à decisão, o nível é lenda. Fim do primeiro jogo, 7x0 pra cima da China e o Sádio Mané marcou quatro gols, vai levar a bola pra casa. Segunda partida, já no segundo nível, o Amador, metemos 5x0 pra cima da Alemanha e quem fez quatro gols dessa vez foi o Niang. Seleção já classificadíssima no último jogo aí contra a Colômbia, só 1x0. Estamos agora nas oitavas e a partir desse momento pegamos o controle pra comandar a seleção de Mané. Incrível, hein? Brasil no grupo com Grécia foi eliminado, ficou ali no critério de confrontos de gols feitos, aliás. Sete gols feitos, a Dinamarca teve o Brasil 5, tá eliminado. Passou Espanha, Holanda, Senegal e Alemanha. Todas as grandes seleções estão, Inglaterra e Bélgica, Ucrânia e Itália, Uruguai e Portugal, Suécia e Argentina, França e Costa do Marfim. E, mano, só o Brasil realmente que decepcionou aí das super seleções já campeãs mundiais. Bora então no quarto jogo, então estamos no quarto nível que é o profissional. E sempre jogando com 5 minutos, vamos enfrentar a seleção belga. E a nossa escalação tá 100%, mas o Manézinho ali, mano, não tá muito bem. Setinha pra baixo é o que tem pra hoje. Vamos pro jogo. Já pega ela com o Mané, vamos ver se o time é veloz. O Mané é, mano. O ataque nosso é muito bom, pra ser sincero. Olha o Niang tentando bola pro Balder. O trio ofensivo é muito forte. Toca no Niang. Olhou pra área, vem nada. Bola de fora da área pra jogada ensaiada. Mais um desvio. Vamos meter essa na área agora, hein. Vai Niang, levantamento. No travessão. A teçada. Estamos jogando bem, cara. A seleção de Senegal realmente é muito veloz. Diferente aí da do Egito que a gente jogou ultimamente com o Salah. E olha o toque. Dominou, foi desarmado. Reclamou de pênalti. Segue o lance. O Balder já viu o Niang. Vamos, Mané. Aparece pro jogo. Tem velocidade? Tem. Sim, senhor. Vem de tabela. Vamos. Apareceu o Balder. Passou na frente o Niang. De frente pro crime. Defendeu o zagueiro. O zagueiro tirou esse gol pra sobrar no Cotua. Cooley vem trazendo. Tá no meio. Pediu. É o Niang pra girar. Bater. Tocou no Mané. Bateu dentro. Gol de Senegal. Sá de o Mané. Abre o placar contra os belgas. Nível profissional. Vamos ser sinceros. A gente tá dominando de boa aqui a Bélgica. Mas, mano, é cinco minutos. Se demorar pra fazer gol, pode dar alguma zebra. Luzamento. Lukaku tentou. Nosso zagueiro deu uma casquinha nela. Bola volta com o Hazard. Mas acaba o primeiro tempo. Um a zero. Vai tentar jogar. A Bélgica vem mais ofensiva. Nosso goleirão faz uma defesaça. E, cara, é nível profissional. Mas todo mundo tá ligado que a inteligência artificial do jogo dificulta quando eles estão perdendo. Vamos aparecer. É o Niang dominando. Tá passando livre pra matar o jogo. Sá de o Mané. Na cara do Cotua. Vai fazer. Não foi fominha. Tocou pro Niang. E perdeu o gol. Ei, mano. Não pode. Não pode. Lukaku casquinha pro Debru. Debru, Rini neles. Tocou pro meio. O Older. Vai. Oh, defendeu. Tirou no travessão, aliás. Eu tô falando, cara. São cinco minutos. A gente tá perdendo o gol. Pode dar sopa pro azar. Mas agora tem mais um contra-ataque. A Bélgica sem zagueiros nesse momento. Vamos boa. Vamos boa no Niang. Tabelou. Recebeu. Era o Mané pra fora de novo. Todo mundo da Bélgica no ataque. Debruini levanta a zaga do Senegal. Tirou de boa. O Sadi o Mané vem dando velocidade. Agora é pra matar, mano. Três contra dois. Ninguém vai sair nele. Ninguém vai. Saiu agora. Tocou pro Balde. Solta a pancada. Perdeu mais uma. Não tem pontaria essa seleção de Senegal. O ataque é gigante, mano. É um ataque muito forte. Mas a finalização, velho. Na moral, os caras erram todas. E esticou ela pro Hazard. A Bélgica acredita. Solta 1x0. Levantamento. Lukaku. Eu tô falando, mano. A gente criou 500 chances. Mas o time não acerta o alvo. E o Lukaku numa bola de cabeça. É apelão demais. Empata o jogo. Olha só o que aconteceu. Agora a gente vai deixar o time ofensivo também, mano. E o ataque é muito bom, como eu disse. Mas lá no banco a gente tem o Diallo, que também é muito forte. 78. Eu vou colocar o Niang pra jogar na esquerda. E vamos deixar o Diallo de centro avante. Esse é o time que a gente continua jogando contra a Bélgica. É claro, pra buscar o segundo gol. 6 minutos de acréscimo. Olha a Bélgica tentando. Alderweil pediu. A gente já retoma. Vamos meter contra-ataque agora. É o último lance com certeza do jogo. Bola tá de boa. O Mané tá pedindo. Recebeu o passe. Vamos tocar ela por cima pra marcação não tomar. Niang. Atrasado o Niang. Acabou o jogo, hein. Prorrogação, moleque. Prorrogação de bobeira. A gente meteu 8 finalizações. Mas os caras não acertam o alvo. Prorrogação então pra Bélgica e Senegal. Deu de graça pra Senegal. Sádio Mané no Diallo. Pediu devolução. Aí tá a Belinha. Manda por cima. Mané. Atento. Esquara de cabeça não chegou nele. Vamos, 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 vamos. Vermeilen. Errou o passe. Recupera a Senegal. Aí o Diallo. Botou o Niang pra correr na ponta esquerda. Diallo tá marcado. Quem passa no meio tem os pontas. Passou na boa. Que bola pro Guiê. É pra matar, é pra matar. Vamos, Senegal. Gol de Diallo. Entrou no segundo tempo. Pra fazer o segundo na prorrogação. O Guiê deu opção. Apareceu livre. A bola chegou. E o Diallo com o centroavante. Deve fazer 2x1, cara. Agora não dá sopa pro azar. A Bélgica vai vir mais ofensiva do que nunca. Vem o Lukaku. Olha o Lukaku. Não dá espaço pra ele. Tocou no Aldervaio. Gol da Bélgica. Aos 117 minutos. O zagueirão tobe. Aldervaio chegou na boa. E fez o segundo gol da Bélgica. Eles brigaram ali, mano. O Lukaku não dá. O Lukaku é apelão nesse jogo. Olha a enfiada de bola que ele deu pro capitão da Bélgica. Cara, vai ter mais uma chance, hein. Tem mais um ataque pra Senegal. Aí ninguém marca ele. Abre jogada pro Mané. Vem Sadio. Vem Sadio Mané. Deu na entrada da área pro Niang. Olhou, bateu na trave. Olha o rebote. Dialou pra fora. Dialou. Ah, não tem como, mano. Não tem como perder a paciência com essa finalização do nosso time. Perdemos 500 gols agora no último lance. Bola na trave e no rebote. O Dialou finalizou pra fora. 11 chutes a 4. É disputa de pênaltis nas oitavas. Aqui não tem reset. Olha o time deles. Tem melhores cobradores. A gente tem o Dialou, o terceiro ali, com 89. O restante não é muito bom. E vamos colocar já, mano. Esse cara no lugar do low 1. O camisa, o quinto a cobrar. Vamos deixar ele mais à frente ali. É o que tem pra hoje, papai. Não temos muitas, muito boas opções. Vai pro tudo ou nada. Nosso goleiro é a esperança. A finalização de Senegal no tempo normal e na prorrogação foi horrorosa. Vem Niang pra bater. Cortuá no gol. Expectativa. Solta a pancada. Cortuá não vai pegar. Niang na batida de direita. Tá dentro. Chute forte. 1 a 0. Cobramos bem. Vamos pegar agora com o nosso goleiraço. Na batida tá ali o Lukaku. Vai que é tua, meu goleiro. Hum. Beijou o travessão, moleque. Bateu com nojo, com raiva. É o Sádio Mané. Ele e o Cortuá. Vem, Sádio. Solta a pedrada, Manézinho. Tá dentro. Sem usar o recurso ali, mano. De mira pra não ter apelação nenhuma. É no manual mesmo. Chute preciso do Mané. Terceira bola. Quarta bola. A segunda da Bélgica. É o Hazard. Vamos, meu goleiro. Vamos, meu. Ai, nossa. Cara, todo mundo tá batendo muito bem. Terceira bola. É o nosso camisa 7. É o Dialô. Que perdeu aquele último lance. O gol do último lance. Mas que fez o segundo gol também, né. Vamos, Dialô. Vamos, Dialô. Pra cobrar na boa. Vem batida. Dialô. No meio do gol. Boa chamada batida de segurança. Terceira dos belgas. Thorgan Hazard. O irmão do Éden. Barraviado. Ele mandou no meio de sacanagem também. 3x3. Ninguém quer perder pênalti. Ninguém perde pênalti até agora. Vem na batida. O 17. Não chutamos tão forte. Mas acertamos. Goleiro de um lado. Bola do outro. Quarta batida convertida. E vamos. Witzel. A quarta dos belgas. O nosso goleiro ainda não pegou nenhuma. Pegou agora. Defendeu. E se fizermos agora, estamos, mano. Com o Gana, o Gueye. Nas quartas de final da Copa do Mundo. Tudo nos pés. No pé direito. Pra ser mais preciso do nosso camisa 5. Vem pancada. Vem pancada. Chute alto. Vai na batida. Tá dentro. Estamos nas quartas de final. E vamos caprichar nessa finalização, mano. Que nas oitavas já mostrou o quanto foi suado, mano. Agora é nível crack mais difícil ainda. Desse jeito o vídeo vai ser gigante. Olha quem passou nos pênaltis também, hein. Suécia, Espanha e França eliminando a Argentina. Caraca, moleque. O nosso confronto agora é contra os holandeses que passaram fácil pelos gregos. E depois podemos pegar o Crânia que eliminou Portugal. Ou a Suécia que eliminou a costa do Marfim. Só tem seleção boa do outro lado. Do nosso lado tem algumas boas. Mas já deu algumas zebras, né. E vamos lá então. Configurações gerais. Nível a partir de agora. 7 minutos. Não. Vamos jogar no crack com 5 sempre. Agora se passarmos, mano. Aí é nível. Nível estrela até o Lenda. Vamos jogar de branco dessa vez. E a Holanda com o seu lindo uniforme laranjinha. E só vai que aqui não tem reset. Se for ele eliminado, o vídeo acaba. E se passarmos, é claro que vamos continuar com tudo. Já vamos inverter essa jogada, ó. Pra achar espaço com o Guiê. Tá livre. O nosso lateral tá pedindo. Ele volta com o zagueiro. Senegal tocando muito bem ali, mano. A gente tá de boa nesse quesito. Só temos que melhorar a finalização mesmo. Vinaldo vem ganhando. Vem chegando. Tomou tranco. Levantou pro Depay. Defesa afasta. Aí a sobra. O chute de longe. Defendeu nosso goleiro. A Holanda segue no ataque. Perdeu a bola. E agora vem, papai. Contra ataque de Senegal. É apelação. Guiê já meteu o lançamento pro Balder. Escorou no Sadio Mané. Mas a bola não veio antes. Aí tabelou com o Mané. A Niang pede. Devolve. Na boa. Manda por cima. Cavadinha na moral. Olha o domínio. Vai fazer um golaço. Passa à direita do goleiro. Memps Depay na cobrança. Vem a Holanda. Fechadinho. O zagueiro furou, véi. Ele furou uma cabeçada. Mais uma bola. É o Blind. Levantou. Tirou a zaga de Senegal. Vamos tentar sair no chute. Não deu de boa. Volta a Holanda. Pressionando. Enfiada pro Vinaldo. Defendeu o nosso goleiro. E saiu errando. Pelo amor de Deus. Quase entrega a Paçoca. Não chegamos. Só tivemos uma chance. A Holanda pressionou mais. Vinaldo. Brigou no alto. Acabou perdendo. É bola pra Senegal. Partindo contra ataque. Esticada no Guiê. Tá pedindo o Niang. Recebe. Toca no Mané. Manda por cima a Mané. Que bola, que bola. Vai pintar o gol. Tá dentro. Gol de Senegal. Baue. Niang. Camisa número nove. É faro de quê? É de artilheiro pra quê? Pra botar a bola onde? Na rede do adversário. Sadiu Mané lançou. Niang guardou. E Senegal sai na frente. Nas quartas de final. E a Holanda vai vir com tudo. Já estão com o zagueiro no ataque. E a gente segue ofensivo. Porque o time de Senegal é assim, mano. A gente tem que jogar nas origens. Bola pro Sadiu Mané. Linha de fundo. Cruzamento. O Team Cru chegou. Bola veio muito à frente. Guiê. À frente com o Diaê. Vamos lá. Bola adiantada pro Niang. Mané pediu. Recebe. Tem passagem. Boa bola. Olha o segundo. Team Cru saiu. Ele mandou de cavadinha. Pra fora. Bola de cobertura. Quase um golaço nessas quartas de final. Ganha, ganha, ganha. Boa. É nossa. Mané com ela. Toca no Niang. Devolveu. Um, dois. Vai Niang. Vai Niang. Vai Niang. Team Cru faz a defesa. Chama aí na bola curta a Niang. Vamos segurar ela no ataque. Boa. Niang pede devolução. É com ele. Rolou pro meio. O Cole vai bater. Devolveu no Guiê. A bomba. Com desvio. Tá marcado. Falta no lance anterior. Uma bola perigosíssima de frente pro Team Cru. Olha, mano. Literalmente uma bola frontal. Vamos com quem, mano? Quem bate melhor nesse time não temos bons cobradores. O Niang é o melhorzinho deles. Mas, cara, eu vou bater com o Mané, que é um ponto a menos. Sádio Mané. Vai lá. Capricha, velho. Capricha. Ele não tem tanta curva, então não vamos dar muita curva. Ah, vem na bola. Vem na bola. Mané. Nossa, bate mal pra cacete. A Holanda vai vir, hein? A Holanda vem. Tem bola lançada. Eles estão no desespero. O DeLite tentou. O Guiê pegou e vem Senegal pra matar o jogo. É bola no Niang. Já esticou. Mané viu. O Lomu passou. Vamos levantar que tem jogador livre. É na frente, fiote. É lançamento frontal e não pra trás. DeLite briga. Volta mais uma. É de Senegal. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Juizão deu 5 de acréscimo. Lançamento pro Memphis Depay. Só que chega antes dele. Bola recuada no Gomes. E... Acabou. Senegal. Na semifinal da Copa do Mundo. Eliminamos a poderosíssima Holanda. Saca no que acontece. Vamos encarar a Suécia. Bateu a Ucrânia 1 a 0. A Alemanha eliminou. Foi eliminada, aliás, pela Espanha nos pênaltis. E vão enfrentar a Itália na outra semifinal que bateu a França por 1 a 0. E agora, pra encarar o time dos suecos, tu tá ligado, né? É nível estrela. E se a gente chegar na decisão, é nível lenda, meu irmão. Vamos jogar com eles, com o nosso uniforme verde e calções brancos. Eu acho que combina. Fica maneiro. Bora pra cima, moleque. Elenco 100% titular. Com fé no pé, mano. Pra cima da Suécia. Senegal já fazendo história na Copa do Mundo de 2022. Nossa primeira chance é numa cobrança de bola parada. E eu vou bater dessa vez com o Niang. Nosso matador. Pra soltar aquela pedrada. Vai Niang, vai Niang. Preparou, mandou. Passou triscando. Ele tem pouca curva. Ele tem muito pouca curva. Se tivesse um pouquinho mais, mano. Essa bola tava dentro. A Suécia desce. Tem bola ali, ó. Na ponta. Vai fazer o giro. Enfiada de bola. Deu de boa. A gente parte no contra-ataque. Aí o Kouli. Adiantou pro Baldera. Tá pedindo mais no meio ao Gueyer. Tem jogador passando. Tem o Niang. Tem o Mané. Tabelinha na moral. Vai Mané, vai Mané, vai Mané. Zagueiro tira antes. Sobra de Senegal. Domínio. Vai na categoria. Vamos trabalhar na direita. Onde tem Sadi Mané ali pedindo. Mas demoramos. Esticada livre, hein. Passou igual um trator. Dominou. O Ibrahimovic não foi convocado. Tá no banco. Bola longe. Jogo tá difícil. Tá dramático. A Suécia vem de novo. Bola fechando. Tira, meu zagueiro. E vem contra-ataque. Aí o Diê. Errou. Voltou. Pé de ferro. Melhor pra Suécia. Mas o tiro de meta é nosso. Tem marcação. Trabalha no meio. Boa. De qualidade. Pra sair jogando. Aí o Gueyer de primeira com o Niang. Aparece o Baldera. Niang de novo pede. Vamos lá. Tem um lateral pedindo também. Vai matar ele, velho. O jogo tá muito difícil, cara. Os dois times não conseguem finalizar. Jogo muito disputado. Todo mundo dando sangue em campo. Mas tá faltando um pouco de qualidade. Aí o Niang protegeu. Ficou caído. Bola da Suécia. Vai descendo. Não tem qualidade também. A seleção deles ali no ataque. Termina o primeiro tempo. Zero a zero. O Larson vai mandar essa na área. Vem fechando. Olha a briga. Três, quatro jogadores prensando o gol pra fora. Incrível. Inacreditável, velho. Olha a disputa na grande área. Todo mundo tentando. Bola vai. Bola vem. Igual ping-pong. Até quase um golaço de bicicleta. Ou de meia bicicleta. Todo mundo marcado. Olha como a Suécia marca. Mas ali o nosso centroavante tá livre. Ele domina de frente. É desse jeito que a gente gosta. Niang toca. Segue o lance vantagem pra Senegal. Boa. Lança pai. Lança pro Niang. Ficou na velocidade. Solta a pedrada. Espalmou. O goleiro sueco. Esse canteio não vou meter na área. Tem jogador livre. Olha o espaço. A Suécia marca muito atrás na segunda bola. A gente pega na primeira tentativa. de enfiada de bola. Não deu bom. Volta lá no goleiro se preciso. Não vamos arriscar, mano. Bola no nosso goleirão. Aí o Gomes. Acha espaço pra sair tocando. Já pegou o Gomes. Não deu falta. Ele não deu falta. Só faltava a gente tomar um gol dali. Errou. Passe a Suécia entregou pra sua quinta. Tem bola errada. Vamos lá, Cole Bale. Grande zagueiro do nosso time. Boa bola com o Cole. Vamos ter mais uma descida. Aparece, aparece Balder. Linha de fundo. Olhou. Caprichou. Levantou. Olha o gol de Yang. Defendeu. Mané no rebote. Afasta a defesa. Afasta mal. Vem Senegal. Tem falta. Parou, 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 parou. Ele deu falta de ataque. Ele deu impedimento. Ele tinha dado vantagem no lance, mano. Olha a vantagem. É a mão dele aqui, cara. Ele deu vantagem. Eu quis a falta, mas aí ele voltou e deu o impedimento. Ah, não tô entendendo, mano. Não tô entendendo essa arbitragem. A gente tinha uma bola boa, mano. Uma falta perigosa. Perigosíssima. Cartão amarelo aí pro Fosberg. O jogo vai acabar. Vamos pra prorrogação. Juiz, ó. Já tá assim, mano. É só ter seleção africana contra a europeia. Os caras começam a roubar. Vou fazer o seguinte agora, mano. O Yang não tá bem nesse jogo. Vamos colocar o Di Alô. É claro, um centroavante experiente. Ele já jogou nas oitavas. É o que tá tendo. A gente tem uma boa zaga, cara. O Sané ali é 81. Não sei por que eu não tinha colocado ele antes. Mas vamos colocar. É, eu fui burro, velho. Eu não olhei nem o banco de reservas. A gente tem boas opções aí no time. O Loh 1 é muito ruim. Vamos ver se tem algum outro jogador que jogue um pouco melhor. O Sar, cara. Ele é melhor em outra posição. Aí não dá, né? Tio Bi. Tio Bi jogava muito. Eu já contratei ele numa série de Master League com a Chapecoense. Mas vai ele assim mesmo. Ele é meia de ligação pela direita. Vai jogar daquela posição que se dane. E a gente quer sangue novo pra essa prorrogação. Guia dominando. Já trabalha com o Balder. A Suécia segue aí com o zagueiro no ataque. E a gente adora quando eles fazem isso. Balder na linha de fundo. Olhou, cruzou. Di Alô não chega. Vai que é tua, Colibale. Ganhou no alto. Opa. Esse já tem amarelo, hein? Já tem amarelo. Ele já tem amarelo. A juiz amarelou, meu. Amarelou. Ele não expulsou o cara, velho. Chamou só pra conversar. Ganha no alto. Vai que é nossa. Vai que é nossa. Olha o espaço. Posição legal. Enfiada de... Vai. Bugou, mano. Bugou. A seta não muda. Ei, mano. Que aflição. Vai mais um ataque. Vai mais um, time. Bota no chão, Di Alô. Toma de volta. Vai. Devolve. Caiu no carrinho. Segue o lance. E o juiz não dá o nosso ataque. Ele acaba o jogo. Vamos pro segundo tempo da prorrogação. Eu já perdi a paciência com esse juiz. Primeiro lançamento ali da Suécia. É perigoso. O Larson tem. Boa bola pro Fosberg. Devolveu no Larson. Pra fora. Pelo amor de Deus. Lançamento. Sané na defesa. Atirou de cabeça. A sobra Tiobi. Vai brigar. Vamos lá, Tiobi. Valeu a pressão. Sobrou com o Senegal. Tiobi é veloz. E ele vem pro ataque também. Lançamento pro Di Alô. Comeu, Mosca. Espera ela no pé não, Di Alô. Vai de novo. Tiobi. Entrou pra lançar o Mané. Sadiu. Mané. Pra cima deles. Vai, Manézão. Vai, Mané. Vai, Mané. Rola pro meio. Tem... Perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu esse gol. Ele perdeu esse gol. Ele perdeu esse gol. Eu não acredito. É o famoso chute com calcanhar. Ao invés de bater com o pé. Nossa, mano. Você errou. Você errou o gol que nem o Ribamar erraria. Aí não tem como. Aí não tem como, cara. Na prorrogação, último lance. Talvez o último minuto da prorrogação. O Niang com o gol aberto. A bolaça do Sadiu Mané. Ele errou. E a gente vai ter mais um ataque. Juizão não acaba. Não acaba. Vamos. Vamos. Vai, devolve. Vai, vai. Passa, passa, passa. Nossa, ele tava impedido. Di Alô vem pressionando. Balão pra frente. Vai acabar. Vamos pros pênaltis. Porque o Niang perdeu. O Niang não. Camisa 11. Perdeu um gol. Que eu não tenho palavras pra falar sobre. Não tenho, cara. Não tem. Comentem aí se vocês já viram alguém perder um pênalti. Um gol desse, cara. Meu Deus do céu, mano. Na moral. Na moral, velho. Na moral. Não pode. Até agora eu não acredito. Até agora eu não acredito que ele perdeu esse gol. Mas vamos lá pros pênaltis enfrentar a Suécia. Seja o que Deus quiser. Sai. Sai, Macumba. Fizeram aí pro nosso camisa 11. Quem começa a bater, vai. É o camisa 11. Ai, mano. Só faltava essa. Ah, não erra não, cara. Pelo amor de Deus. Vem na bola. Faz. Capricha. Solta a bomba. Solta. Perdeu. Ele perdeu. Ele conseguiu perder. Ele perdeu o gol no último lance da prorrogação. E já perdeu o pênalti na sequência. Vai o Larson. Vamos lá, Gomes. Nossa, o goleiro é o Gomes. Defendeu. Tamo vivo. Tamo vivo. Acabou o camisa 11. Não vai atrapalhar mais, cara. Já não bate mais. Sai de mané. Vem pancada do mané. Hum, acho que enchi muito forte. Acho que enchi muito forte. Que defesa. O cara foi lá na trave buscar essa bola. Ele foi lá na trave. Meu Deus. É apelão demais também esse goleiro aí da Suécia. Defendeu. Segue 0x0. Marcos Berg naquele mesmo canto. Naquele mesmo. Opa, pai. Perdeu também. Gomes está demais pra pegar hoje do nosso lado. Vamos aí, meu camisa 7. O Di Alô. Entrou pra tentar fazer o gol. Dá a classificação pra decisão. Não fez. Mas pode fazer agora nos pênaltis. Di Alô. Vamos. A gente está chutando o canto alto pra atrapalhar o goleiro. Vem Di Alô. Ah, ele pega todas, mano. O chute vem forte. Vem cacetada. Não é um pênalti mal batido. É muito bem batido. Mas defendeu. Vai naquele mesmo canto. Fosberg. No mesmo. No mesmo. No mesmo. Foi, foi. Ah, agora ele bateu no outro. Gol da Suécia. Primeiro gol deles. Vamos aí com o Senegal. Nosso camisa 20. Tio Bi. Vem pancada. Vem pedrada. Tio Bi. No meio. A de segurança, velho. A de segurança. Temos que pegar pra empatar o jogo. Naquele mesmo canto, Gomes. No mesmo. Ele olhou no outro. Ele olhou no outro. Ele olhou e bateu no... Nossa, mano. Eu ia naquele canto. Eu vi o cara olhar pro outro lado. E se perder já era, cara. Se perder já era. Vamos lá. Na cacetada. Meu camisa 17. Vem Senegal. Perdeu. Acabou. Eu não acredito, mano. Que aquele camisa 11 perdeu aquele gol na prorrogação. E a gente foi eliminado. Ele perdeu o pênalti no primeiro. Ah, não dá, velho. Que isso? Aqui não tem reset. É o que eu digo pra vocês sempre. É emoção de verdade. Do início ao fim. Tamo junto. E até a próxima. Castiguem o camisa 11 nos comentários. Ele nunca mais vai ser perdoado lá em Senegal. Ele vai ser expulso, cara. Ele vai ser expulso. Keita Baldé é o nome dele. Ainda teve nota 7. Deram a melhor nota do nosso time. Ah, não dá, velho. Eu cansei. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.